Salve pessoal, esse é um dos rótulos mais icônicos do mundo da cerveja e uma das marcas mais famosas da Bélgica. A Delirium Tremens é do estilo Strong Old Ale, ela vem na garrafa rolhada de 750 e na pequena de 330. Ela é dourada, brilhante e tem aquela espuma bem formada, típica das cervejas belgas. No nariz tem aromas de frutas amarelas e condimentado com notas de pimenta branca e noz moscada. Tem alto corpo, alto amargor e médio dulçor. É frisante e equilibrada. Os sabores de frutas amarelas persistem no final. Sugestão de harmonização, massas ao molho funghi, ao molho branco e também ao molho quatro queijos.